O dia dos namorados está chegando e que tal você aproveitar essa data para ganhar uma renda extra? O Fundo Social de Franca, por meio do programa Caminhos para o Emprego, oferece oficinas de chocolates. Veja. As inscrições já estão abertas e as oficinas são gratuitas. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a presidente do Fusó, Cintia Bilim. Muito boa tarde, Cintia. São quantas vagas? Olha, para essa oficina, turma, são 200 vagas. Então, corre lá que tem uma vaga para você. Quem pode participar? Quem quiser. Essa oficina Faça e Venda é um especial que a gente faz no dia dos namorados para que você possa fazer um movimento de renda extra mesmo. Então, não temos exigência a não ser a partir de 18 anos. Como participar? Você faz a inscrição lá pelo site da Prefeitura, Caminhos para o Emprego. Lá você clica no link Caminho para o Emprego. Todas as informações estarão lá. As inscrições vão até quando? Nós temos várias oficinas em vários locais da nossa cidade. Então, você precisa entrar no site, achar qual é o local mais próximo da sua casa e fazer a inscrição ali. Então, a inscrição vai até a gente preencher todas as vagas ou até a data do início do treinamento. O que os interessados vão aprender nessas oficinas? Vão aprender várias coisas com chocolate. Então, fazer buquê, rosa de chocolate, bombons recheados. Tudo direcionado para essa época, para essa venda dessa época do dia dos namorados. Qual a duração do curso? Olha, são oficinas. Então, cada oficina, três horas de duração. É uma oportunidade, além de capacitar-se, uma renda garantida para essa data comemorativa. Com certeza. É você fazer a sua renda extra, é você adquirir aí um valor financeiro extra, ou até mesmo tornar aí esse conhecimento algo como uma atividade principal, né? Por que não? Ou, se você não quiser, quem sabe você fazer o seu chocolate para a pessoa que você ama, hein? Vai ser bom. Com certeza. Telefone e site para mais informações? Site da Prefeitura, www.franca.sp.gov.br. Lá, você entrando, clicando o ícone Caminhos para Empregos. Se você tiver alguma dúvida, é só ligar para nós lá no Fundo Social, 3711-9311. Ok, muito obrigada pelas informações. Márcia Maria para o Balanço Geral. Valeu, Marcinha. Mantenha o telefone aqui na tela para dar tempo de você anotar, para saber mais informações. Está vendo só? Você fala, Valentim, quero uma renda extra, né? Eu quero fazer uma surpresa, eu quero presentear, aproveitar, aí fazer algo diferente, aprender algo diferente e não pagar nada por isso. A oportunidade aqui, direto com o pessoal do Fundo Social. Se você quiser também saber mais cursos que estão sendo oferecidos pelo Fundo Social de Franca, tem muitas opções, tá? O caminho é esse, fala com a Cíntia, com todo o pessoal lá, super atenciosos, vão te dar esse retorno na hora. Aproveite as oportunidades no Fundo Social de Franca, tá?